E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Marcley, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Porra, uma péssima notícia, não sei o que aconteceu, que meu canal foi completamente desmonetizado, meus dois canais, né, tanto aqui o canal que eu marcarei quanto o CDM Full, né, que é o antigo grande motoca. Nenhum dos meus vídeos estão mais monetizados, não tem nenhuma opção de monetização, não fiz nada de errado, não recebi nenhum e-mail, nada, não sei se é um problema do YouTube, porque você, eu experimentei entrar nos meus vídeos, não parece propaganda e... Não sei se eu vou publicar esse vídeo hoje aí mesmo ainda, no sábado, eu tô indo lá no Imperial Motofest. Eu vou ver, né, tô nem em clima de isso, eu tô indo porque eu combinei com um colega, com um amigo, e pra não deixar ele na mão, porque, sinceramente, né, não sei o que houve, cara, não enviei nenhum vídeo errado, não recebi um e-mail, não recebi strike, não tem nada de direitos autorais, nada, 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 não tem nada, nada, nada de errado. Não sei o que aconteceu, não sei, se é bug do YouTube, né, e foi nos meus dois canais, os meus dois canais são monetizados, lá, o grande motoca lá, quer dizer, agora eu mudei o nome pra CDM Full, ele continua lá, ele sempre continua monetizado, né, ficou tendo conteúdo, assim, de enviar esses vídeos grandes e tal, né, o número de visualizações de inscritos lá, né, que tá chegando a 6 mil inscritos lá, então ele continua monetizado lá, é 75 dólares por mês, né, mas como entra em uma única conta do Google AdSense, ele, é, como é que fala, ele, é, sempre monetizou, mesmo assim, é, entrava esse dinheiro, né, porque junta com a outra conta do YouTube, do Google, né, e aí, é, junto com a monetização desse canal aqui, né, então sempre recebi lá, ah, 5 dólares, agora tá 7 dólares, né, que eu tô botando esses vídeos full lá, né, esses vídeos de viagens que eu faço cortando, aí lá eu ponho um vídeo completo com tudo, né, só corta a parte que, é, digita a senha, né, senha assim de na hora de abastecer, na hora eu vou falar com a minha esposa e tal, aí eu só corto essa parte, o resto sai tudo, tudo, se eu fiz besteira no trânsito, se eu xinguei, se eu peidei, se eu rotei, é, mas, provável acontecer a roto, e eu, cara, não sei o que que, não sei o que que houve, os dois canais, não sei se mais gente teve esse problema, cara, eu tô desesperado, porque é o meu ganha-pão, cara, é isso que eu sustento, 100% do meu rendimento, é isso, como é que eu vou fazer agora? Aí vou ser obrigado a vender a moto, e não vou ter mais como ter moto, vou ser obrigado a vender a moto, caraca, eu tô desesperado, cara, tô desesperado, 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 não sei, estou torcendo que isso tenha sido o bug do YouTube, e não existe uma forma de entrar em contato com o YouTube, não existe, não tem um telefone, não tem um e-mail, não tem nada, só tem uma questão lá no YouTube Studio, lá pelo computador, que é enviar feedback, né, que ele captura a tela, aí você escreve quem é, eu fiz, e esperava, e a última vez que eu fiz isso, eles demoraram uma semana para responder, cara, eu não sei o que eu faço, tá, não sei, desespero, 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 desespero total, é, é, é fogo, pessoal, fogo, caraca, Pô, eu não fiz nada de errado, não vi nenhum vídeo, não tomei strike, eu nunca tomei strike nesse canal, né, já tive direitos autorais muito tempo atrás, por causa de música, né, que, é, música que você usa, e tal, né, que era permitido, aí depois passou a não ser permitido, mas aí, assim que eu recebo a notificação, né, eu vou lá, excluo lá o vídeo, né, excluo o vídeo, aí edito, coloca uma outra música de fundo, aí, aí, isso já tem muitos anos, muitos anos, o que não acontece, quer dizer, não tem nada de errado, eu recebi strike, nada, nada, sem fazer nada, eu não sei o que que houve, espero, que seja, alguma coisa de, bug do YouTube lá, que tá monetizando, mas não tá aparecendo, ou se for bug que desmonetizou, que resolva rápido, porque eu não posso ficar, sem receber uma monetização dos meus vídeos, porque é o que sustenta, o que paga é a conta de água, né, de água não, que é a conta do condomínio, mas o que paga o condomínio, a conta de luz, né, a internet, celular, gasolina, né, o que paga, é, isso é o meu salário, é isso que eu recebo, e eu ficar sem receber isso, eu vou passar uma extrema necessidade, mas nessa época agora de mudança, de cidade, caraca, eu tô desesperado, desesperado, eu, tá, pessoal, vamos parar o vídeo por aqui, espero que, quem sabe, de noite, quando eu voltar, isso já esteja resolvido, quem sabe, pelo amor de Deus, tem que tá resolvido, iluminar a cabeça lá de alguém pra resolver isso, o que que seja, se foi erro, já não basta as mudanças que eles fazem, né, pra diminuir a monetização dos canais, tá diminuindo cada vez mais, pagando cada vez menos, fazendo mudanças que fazem você receber cada vez menos do mês, não bastasse isso, agora, cara, é isso aí que eu tenho que falar, pô, eu vou terminar o vídeo por aqui, pô, cara, eu peço muita ajuda de vocês, se algum dia, eu já ajudei vocês, alguma coisa, faça uma doação em fixe aí pra mim, é, vou deixar o fixe na descrição do vídeo, eu nem vou botar na tela, por quê? Porque se isso for algum bug do YouTube, lá na descrição do vídeo eu atualizo, né, olha, pessoal, foi um bug, tá tudo resolvido, graças a Deus, coloca uma coisa assim, ou foi resolvido, sei lá, seu cara, não, foi um bug e tal, não sei o que, eu vou perguntar, mas que bug é esse, como é que aconteceu, por quê? Vou me informar de novo, pra, né, tentar evitar, sei lá, eu não fiz nada de errado, cara, não enviei muito com direito autorário, nada, não entendo isso, não entendo o que aconteceu, é uma coisa desesperadora, porque eu sigo a regra certinho, lá no programa de parcerias, mas vamos ver, se, se, eles resolvem, mas, eu vou deixar aí na primeira, eu tenho sempre a chave Pix, né, o Pix lá no, na descrição do vídeo, mas vou deixar bem na primeira linha da descrição do vídeo, a chave Pix, que é um e-mail, que é contato, arroba maconha.blog.br, é, eu vou, vai deixar na primeira linha da descrição do vídeo, aí, embaixo, a primeira linha, vou deixar o e-mail, que é contato, arroba maconha.blog.br, vou deixar ali, na primeira linha da descrição, e, e aí, vamos ver, se resolveu, na hora de publicar esse vídeo, até coloque na tela, se não, vai estar lá, e quando ele se resolver, né, se Deus quiser, vai acontecer de vai resolver, de acertar esse problema deles, lá, não tem explicação, e aí, aí, eu coloco, em vez de, de estar o meu e-mail, do Pix, vai estar o, lá, a, eu coloco lá, a mensagem lá, ah, foi resolvido, nessa dela, uma coisa assim, tal, beleza? É, porque, cara, se um dia já te ajudei, já tem, já tem, entrei, entrei, se diverti, né, e você se divertir, alguma coisa, tal, né, um saudosismo, uma coisa boa, se eu conseguir te orientar, te ajudar com uma dica mecânica, se dá, fazer algum serviço no seu carro, na sua moto, alguma dica de alguma coisa, que se, te orientei, e que, pô, cara, peço, pelo amor de Deus, me ajude aí com o Pix, aí, com qualquer valor, que vai me ajudar, pelo menos aí, nesse, caso seja um negócio definitivo, aí, pelo menos, nesse que nem o ex, que aí, eu vou ser obrigado a abandonar o canal, e, arrumar um emprego de qualquer coisa, porque, todo mundo dá certo, eu acho que todo mundo dá certo, porque aí, eu vou ser obrigado, a, sei lá, largar o canal, mudar para os seus direitos de campo, arrumar uma empresa, seja lá o que for, sem telemato, porque tem vaga, eu passando no processo seletivo, eu começo, e, e aí, vou manter o meu canal, porque, não dá para manter um canal, né, talvez, põe um vídeo uma vez por semana, assim, quando tiver, com o saco, assim, ah, o que não tem para fazer, eu saio para gravar, mas não, aquele negócio, está sempre, todo dia, postando um vídeo, com certeza, vai parar, se não, ficar puto e abandonar o canal, né, depois de um tempo, pode ser até que eu volte, postar vídeo, mas, se for um negócio definitivo, sinceramente, eu abandono definitivamente o canal, por um tempo, depois eu não vou conseguir, ficar longe, né, isso aqui é um vício, postar vídeo, né, mas, é, no início assim, eu vou, nem sei o que eu vou fazer, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui, não é, vamos lá, pessoal, valeu, deixa eu gravar, sei lá, não sei se eu vou ser meus últimos vídeos, né, eu vou gravar, não sei, vamos lá, valeu, tchau, 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 Obrigado.